Fala galera do blog do Tio Bob, beleza? Spider, mais uma terça-feira aí com vocês. Como eu vim falar, ano de semana eu vou fazer a review aqui do carvão, a novidade que chegou aí no Tio Bob, que é o alvo a lavede de 3kg. Vou mostrar aqui para vocês, ele vem nesse saquinho, vocês podem ver aqui a forma dele é retangular, vocês podem ver, ele vem aqui, esse saco até como xixabara a descrição dele aí. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui o carvão. Bom, ele vem nessa barra aqui, ele está como, vem todos desse tamanho mais ou menos aqui. A espessura dele está maior do que o outro, ele não tem o furo central, como tinha naquele outro lá, com uma circulação de ar, não sei. Esse aqui está mais grosso. Esse, ele vem com várias dessas aqui, 3kg. Se vocês olharem aqui, não se dá para ver, a minha empregada é uma benção. Ela derrubou e já quebrou tudo. Foi até bom porque, olha o pedaço que eu vou usar aqui, eu quebrei aqui, eu vou usar esses dois. Então, foi até bom, mas empregada é uma benção, não tem jeito, né? Então é o seguinte, está aqui a forma dele, ele está mais duro do que o outro. Está um pouco mais consistente. Eu vou ligar aqui o fogareiro, vou colocar aqui até o meu celular aqui, e eu vou conometrar o tempo que ele vai gastar. Beleza? Vou colocar aqui, vou ligar ele. Espera aí. Ó, liguei o fogareiro. Iniciar, ó. Vou colocar essas duas barrinhas aí, vocês podem ver aqui, ó. Valerdo, segue o jogo! E eu vou deixar elas esquentando ali. E, ó meu, até lavei o moz aqui, ó. Tem uma geralzinha nele, está aí em cima. Eu vou montar e volto, quando estiver aceso, já montando no airguilha aí para vocês. Beleza? Já veio. Fala, galera. Voltei. Olha aqui o tempo, ó. Sete minutos, está completamente ceso em brasa, está ligado ainda, ó. Já montei aqui o airguilha, montei o meu moza, né, que está sendo meu setup aí faz um tempinho. Então eu vou colocar para fumar aqui. Só vim cronometrar aqui e mostrar para vocês. Eu vou lá para o quarto que está frio e já começou o S-Open. Então eu vou fumar de lá e volto falando do carvão. Valeu. Fala, galera do blog. Beleza? Voltei. Estou aqui já fumando. Já faz até um... deixa eu até olhar aqui no... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele está aqui. Já dei uma batida nele, ó. Deixa eu ver a hora aqui. Eu comecei a fumar, era 4... 4h40, mais ou menos. Ó, agora são 5h09. Já vai fazer 30 minutos. Eu dei uma batida nele, ó, para vocês verem. Eu vim aqui para fora porque acabou a energia. Então no meu quarto... Vou mostrar para vocês que estou fumando aqui no meu Mia, no Moza. E aqui está... Ele já acesa, acho que ele está em brasa. E eu estou fumando. Ele já vai fazer uns 30 minutos. Vou puxar aqui a fumaça para vocês verem. Eu estou aqui do lado de fora de casa. E faz uma fumaça grande aí. Como os outros carvões também. Eu estou usando os fomos da Nacla e da Miso. Eu estou fumando a mistura aqui de limão com coco, né. O que a gente fala de coco junto caseiro. E ele tem um calor bacana. Eu ainda não fumei com o Tangiers. O Tangiers ele requer mais calor. Eu vou fumar para ver como é que vai sair. Eu vou ter que usar duas sessões para ficar legal. Porque a gente sabe que ele não tem tanto calor como os carvões de coco, né. Então a duração dele eu não sei como é que vai ficar. Mas nesse aqui está sendo em média de 40 a 50 minutos. Está bacana. Dá para ter uma sessão aí tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vou mostrar para vocês. Aqui a cinza que ele está fazendo. Ele continua fazendo cinza. Normal. Eu acho que está até fazendo um pouco menos. Mas ele ainda está fazendo. O ABO, como vocês sabem, ele acende fácil. Acende aí com maçarico. Ele pode acender tranquilamente. Não precisa nem de fogareiro. Eu uso o que eu tenho aqui. Não vou ficar usando maçarico, né. Mas dá para acender de boa, para levar, para viajar. É tranquilo. E quem está vendo minhas reviews aí, está vendo até as fotos que eu posto nos grupos. Eu só estou usando ele. Esse de 3kg o tio Bob trouxe poucas unidades. E acabou que a galera comprou, gostou. Ele já trouxe mais, já tem estoque aí. Eu recomendo aí, galera. O custo-benefício é muito bom. Além da praticidade, para você poder levar e poder acender em qualquer lugar. Eu acho muito bom. Bacana. Ele está tendo essa duração também, que é relevante. Então, acho que vale a pena. É um carvão. A fórmula dele, não sei se é a mesma, mas para ele ser maior e tal, ele está dando mais calor e durando mais do que os outros álbios normais. Até o triangular e o do outro, daquela outra caixinha. Beleza? Abraço e até semana que vem. Valeu! Tchau. 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 Tchau.